Nos dias 10 e 11 de setembro, a UFSM promoveu a 7ª edição da Semana Acadêmica da Tecnologia em Geoprocessamento e a 8ª Jornada Brasileira, GVSIG. Os eventos aconteceram no Colégio Politécnico e apresentaram diversas experiências profissionais na área de gerenciamento de informações espaciais. Alunos, pesquisadores e profissionais debateram o tema através de palestras e minicursos.